. 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 Pra um shake árabe comprar a high-hands Tá, esse matchup Eu não sei qual que se dá melhor A maternidade é forte Só que ela é forte quanto eu gosto de papel Contra uma Belona Que é uma ótima deusa Contra o destaque básico Uma ótima deusa Contra a deusa físico Vai ser complicated Mas eu consigo fugir muito de boa dela Que eu sou uma maternidade Que corre mais É fenerfada a maternidade desse patch Mas mesmo assim Dá pra jogar com ela de boa Eu acho Vamos ver Joguei com ela depois do nerf Nerf era a 1 dela E nerf era a ult dela Se não me engano Nível 1 não é bom pra trocar com ela Na real ela fez uma build De meio merda Então talvez dê pra trocar Não sei Quer trocar com ela por enquanto Deixa eu falar Sim, mas e se ela fez a Shaival? É o meu Shaival Contra a era de Shaival Com a 1 dela ativada Se ela for esperta Eu dei quando eu não faz a Bugs Minha wave tudo Eu erro por causa disso Só um boneco grosso do caralho Vou matar ela na porra Boa, ela tá na wave Ela alinhou com a wave na verdade Ela tem mais sucena do que ela Compensação Eu acho que dela é Shaival Acho que dela é Shaival Tome Ih, meu Siles Impediu com que ela usasse a porra Do Shaival Tudo calculado Boa noite De cabuta Tá ali boa? Não faz isso aqui a tempo? Essa porra vai voltar aqui com um pau duro na minha testa Vai voltar aqui com um pau duro na minha testa Uma coisa que ela pode ultar minha ult Então pode ser chato isso A blade to be feared Ha, ha, ha This is just a warm up for the next game Stamercut, Mako Shaival? Não, eu faço os dois O Shaival e o Stamercut É muito bom os dois juntos Que um tira poder Um tira ataque speed E o outro tira defesa O que é que é real? Ai 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 Eu acho que foi Você não tava comigo, parceiro? Eu fiz merda Eu queria ficar 2, 3 Ela enrolou demais aqui Ela devia ter ido direto pra pro blue dela Quando eu matei ela a primeira vez Não sei porque que ela ficou Vou buff de graça pra gente E vou dar back aqui Vou chassar Sonic Cutting Que eu quero deixar um bagulho Porque ela vai ter a botinha E o Berserker Ai quando ela tiver isso Eu vou ter o Sonic Cutting E a bota Eu acho que a minha tocação Vai ser melhor Depois eu faço um peitoral da coragem Talvez Eu tive que sair meu camp já Foi já Eu fiquei muito puto Na partida que eu tava contra a porra Do Anubis Então você Você assista o VOD Que você vai ficar muito Eu espero que você fique feliz Com minha tiltagem Eu tenho uma bebeleona saindo daqui Olha Ai! Loco não Que danão da porra Caralho! Que danão da porra! Calma não Vamos ver o que você está fazendo Vamos ver o que você está fazendo Vamos ver o que você está fazendo Vão ver o que você está fazendo Calma não Calma não Qual Red vai ser de graça? O cara vai dar best, se ele contestar ele vai tomar pica da mucu dele. Não vou nem pôr minha ult direito, porque ela consegue sair da minha ult muito fácil com a ult dela. Então acho que não vai valer a pena eu pá. Eu acho, né? Então, sei lá. Ah, piranha. Usou Shell ainda. Ela foi burra, ela só devia ter usado a ult e saído da área do dano antes de usar o Shell. Não sei porque ela decide usar o Shell também. Não tem muito o que fazer aqui. Dá pra fechar a minha instalação de cutting. Vou até ocupar uma vez aqui de novo pra você ver. Talvez o botinho de caderno fosse melhor? Talvez, né? Não sei. Ah, ela fechou a botinha provavelmente de taxpeed, sim. Acho que a tocação com o cara vai ser foda agora com essa botinha taxpeed fechada. Eu devia ter feito a botinha vermelha em vez da laranja, cara. Eu acho. Isso é chato desse matchup. Ai, porra. O negócio da mana dela não vai acabar, né? Porque ela tá com o porro do blue. Então a minha mana acaba. Vamo lá. Acho que ela não tem que entrar naquele red, então vai ser de boa. Eu vou bater com ela. Vai pela fauna de Ergurt. Obrigado pelo apoio à live. Para ela de me cutucar com essa espada do caralho, filho da puta. Vai pela fauna de Ergurt. Eu tareia muito em cima se eu fosse ela, velho. Tá muito pussy. Muito pussy pro meu gosto. Vai pela fauna de Ergurt. Vai pela fauna de Ergurt. Vai pela fauna de Ergurt. Vai pela fauna da fauna de Ergurt. Eu tô no teu cu, o play do well é muito chato velho, retardado mental do caralho Eu tô cansado, é, todos os jogos que eu ganhei hoje, todos os jogos, alguém parou meu back alguma hora Por nada, por vários nadas Mano, não sei porquê, eles tem alguma coisa Não, o cara tá no back Eu vou parar, eu não paro o back dele Ó, vamos ver, filho da puta Boa, não parou o meu back Depois eu faço uns ataque speed, acho que eu vou fazer anticura pra esse bagulho dele chato E minha trocação aqui era os dois agilhos e só um Por enquanto, né, não sei se eu vou ter que usar outro Não precisa Só pra te tentar ganhar o psicológico padrão Mas, mas, não atrapalha o psicológico, é chato O cara só consegue, só é chato parando o back dos caras Se ele for ganhar alguma coisa, levar a toa porque ele parou meu back Tudo bem, mas na hora que eu tô dando o back, full life O cara tá full life, nem wave, o cara tá lá Tentando parar no back Tentando parar no back Aqueamento, muito ataque speed Como que troca essa buceta, velho, não faz sentido Tchau Tem que fazer um ataque speed também Eu acho Não sei se vai ser bom ataque speed, só que não tem outra coisa pra fazer Uma traz skill pra minha 2 bater 50 nela Não vai ficar com ela no martelinho Ae, agora falta nova Oh, f**k! Ah, sendo feito! Você vai ter que ir embora! Eu não vou atacar com ela com espada e escudo, nem f*****o! Ah, tu deve apanhar bastante já, cadê o back? A gente não vai atacar com ela, cadê o que é isso? Eu vou atacar com ela. Eu vou atacar com ela, não vou atacar com ela. Mas eu vou atacar com ela. Mano, queria jogar que nem eu cheito. Meu Deus doce que homem. Obrigado pelo follow TioBronha. Nome interessante. Obrigado pelo follow Araujus. Bem vindo a live. De Gurt eu agradecer? Se não, obrigado pelo follow. As vezes não aparece a notificação. A partidinha é chata, viu? Guerreiro contra guerreiro não é muito legal de enfrentar, porque é muito tânico. Ainda mais quando é um guerreiro de ataque básico contra uma Avelona, que é boa contra ataque básico. Toda vez isso. Vem graça, vida pura. Com a 1 eu não faço. Se ela com a martelinha eu faço de boa. Com a 1? Aí não. Aí nunca não. Tem 3 arqueiros ali. Eu levo essa torre fácil. A torne é meu pelo chão dela. Um dia das torne, sinceramente. Sabia que ela ia recuar, não sei porque eu usei o torne. Bem interessante, é bem interessante o seu nick. Eu posso fazer que troque com esse Benson por alguma outra defesa talvez? Talvez uma meia, talvez uma malha... Malha mista que não tem boca, a gente tem que lutar o tempo todo né? Usou a 1 eu paro de bater. Até essa cancelação soa. Obrigado pelo follow, eu já olho. Oh f**k! Não! O Minna me matou! Really? Ai velho, o Minna me deu 69 de dano, cara. Pigatoulo follow, Gamer Pedro e Lucas P71299. Mano... O cara me matou com a porra do Minna. 69 de Minna me matou velho. Filho da p**a. Pô! Pô, malha mística? Ela está esperando neste game? Não está esperando, não tem muito o que ela fazer aqui. É, dois guerreiros se enfrentando e são dois tanques. Não tem muito o que esperar assim né? Mas não é interessante, mas isso é chato né? Que eu tenho que ficar esperando a porra da 1 dela acabar. Senão eu não consigo fightar, porque é muita vantagem para ela. Você vê a parte que ela tinha Ezequiel ou não né? Então eu com Ezequiel pode ser uma grande diferença. Agora eu tenho danos ela não, só que ela tem Shell e eu não. Ela tem... não fecha nenhum item? Ela está aqui em sede agora. Ah, tu não pôs em cima de mim não! Ah, vagabundo! Vem cá! Fazer esse Qzinho seu aqui! Pula em mim, vagabundo! Pula em mim! Ah, moleque! Ah, rapariga! Tu tá achando que tu é quem, velho? Qual o melhor God? Belona ou Materazza? Depende do que você tá falando. Tipo, a Belona é muito boa para enfrentar ADCs. E a Materazza é muito boa para snobolar o early game contra God de papel. Tipo, magos e assassinos. No duelo no caso né? Obrigado pelo fórum JoãoP1. Bem-vindo a live, espero que você curta. Obrigado pelo suporte. Eu ia fazer... Eu ia fazer... Eu ia fazer... Malia Mystic, só que agora que eu levei a Funx dele... Não sei qual que seria melhor na real. Briga das duas, a Materazza é melhor? Cara, se o build dar certo, eu acho que a Belona ganha. Só que ele tá com uma build que tava sem defesa, então ele tava falando demais de mim. Agora que ele tá com defesa... Ele tava aqui, pessoal? Não, minha. Acho que a impressão... Eu vi um efeito ali estranho ali. Vão tornes, meu parceiro! Vão tornes! Usou o que sabe do torno agora! Ah, se eu tivesse tornes essa parte eu teria matado ela muito fácil. Meu tornes tava down ainda. Fuck! Foi chato esse... Ó, deu um hit pra morrer, velho. Literalmente, um hit. Um básico ela morria. Só que o Belona Tones tava down. Dá follow se puder ajudar ele aí, conseguir aí. Quem tá assistindo? Quem tá assistindo a live e não é seguidor, dá follow aí que vai ter live diariamente de pessoas. Tipo, vai ter umas 4, 5 lives por semana. Eu vou tirar só uns 2 dias de folga de live só pra... Como que é o nome? Só pra... Gravar vídeo. Porque o pessoal do canal prefere assistir vídeo do que partida gravada. Nossa, tá doendo, filho? GG. Agora eu follow Toddynho sincero. Tu é um Toddynho e tu é sincero. Gostei de você. Catplow! Ah, eu ia fazer o pinto grande gostoso e o cara não deixou. Tá bom, GG. Acho que ele trollou na build. Ele pulou a... Ele fez... Defesa de last item, né?